Oi amores da vida, vamos de vídeo de rotina hoje, na verdade não é bem a rotina, é rotina, mas nós vamos testar produtos aqui, que vai ser essa máscara maravilhosa da Von Care, bom, isso é maravilhosa, maravilhosa, a gente ainda não sabe, porque ainda não usei, né? Por isso vamos estar testando ela agora já, vamos ver a eficiência dessa maravilhosa aqui. Ah, deixa o like do amor se vocês gostam de resenhas, essas coisinhas da Dona Vom, eu sei que vocês gostam, deixa o like do amor, se inscreve no canal, eu sempre tô vindo aqui com produtos, com resenhas, com maquiagem, tudo da Dona Vom, então se você que não é inscrito, não é um coisinho, se inscreve aqui no canal, tá bom? Vai ser maravilhoso ter você aqui comigo também. Vamos começar esse vídeo aqui então, colocar aqui minha tiara pra gente começar essa rotina facial aqui. Ó, peguei a campanha que tá falando pra mim, que é a campanha 18, com essa capa maravilhosa aqui, lá na página 43, temos aqui algumas informações dessa lindeza. Lançamento, nova máscara de aloe vera, frescor, que hidrata e suaviza a pele. Revigora e suaviza a pele com sensação refrescante. É gostoso, né, gente, esse calor que tá fazendo agora aqui em São Paulo? É gostoso, não é tudo que é refrescante, sempre bem-vindo. Prática, você aplica e a fórmula age sem escorrer e sem complicações. Aqui, ó, como usar a máscara? 1. Aplique a máscara sobre a pele limpa e seca. Sim, eu acabei de tomar banho, então eu lavei bem o meu rosto, até esfoliei. Fiz uma esfoliação também só pra fazer esse vídeo. 2. Alise e ajuste a máscara no rosto, porque ela é aqueles tecidos, né, ó. A gente tem que ajustar ela. 3. Deixar agir de 10 a 15 minutos. E 4. Remova e descarte. Repita duas vezes por semana. Ela tem aí, vem uma unidade, né, vem uma máscara aqui dentro. E de R$14,99 tá por R$12,99. Eu já usei aquela outra máscara da Avon, deixa eu ver se tá aqui, aquela da Renew. Vocês conhecem? Sabe qual é, né? E, cara, posso te falar? Eu usei ela três vezes, sim. Por quê? No da Renew, deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Essa máscara aqui, ó. Eu usei ela três vezes. Por quê? Fica um líquido aqui dentro ainda. Então, eu... Como minha pele tá limpa, não vai sujar o tecido. Aí eu usava e aí eu guardava de novo, sabe? Aí eu amassava, assim, um saquinho, pra poder também, é... Pro tecido poder absorver, né, o produto que fica lá dentro, porque sobra produto. Então, a gente, eu consegui usar umas três vezes essa máscara aqui. Vou tentar fazer o mesmo com esse. Não sei se é uma quantidade boa daquele líquidozinho, sabe? Que é o que faz o efeito, né? Que é o que faz o tratamento mesmo na pele. Bom, aqui atrás também tem algumas informações, ó. Creio eu que seja a mesma informação. Aproveite uma forma inovadora e fácil de hidratar o seu rosto com a nova Von Queira Refrescante Máscara Facial com Aloe Vera. Especialmente formulada para dar uma refrescante dose de hidratação e deixa a pele suave, revigorada e com sensação bem fresquinha. Gente, eu amo essas máscaras no calor. São ótimas. O tecido da máscara retém a fórmula do produto, evitando que escorra. Aqui também tem o modo de usar, que é o mesmo. E eu acho que é isso, mores. Bom, a Von Queira é maravilhosa, né? Cada dia que passa, eles estão lançando ótimos produtos com ótimos precinhos. Aquele tônico que eu amo, que vocês sabem? Eu adoro, tô indo pro meu segundo frasco, aquele de rosas lá, aquele pequenininho, tô indo pro meu segundo frasco e eu adoro. E eu acho muito bacana essa iniciativa da Von Queira, que é uma linha bem conta, bem baratinha da Von, né? Tá lançando aí novos produtos, inovando, tá sendo coisas boas e no precinho, tá, gente? Como eu disse, já lavei o meu rosto, já está lavado, já está esfoliado também. Vou abrir com vocês aqui, ó, então, a máscara. Que emoção, caramba! Ó. Sim. Deixa eu fazer um pó aqui também, peraí. Senão o cabelo vai ficar grudando. Ó. A máscara... Ai. Gente, que cheiroso! Nossa, muito cheiroso. Hum, que delícia! Ele vem bem úmido, tá? Bem, bem úmido. Eita, tá caindo aqui. Olha só. Vem bem molhadinho e sobrou aqui bastante líquido, então vou fazer aquilo lá. Ah, vou. Vou colocar de volta. Ó. Vou abrir aqui a máscara com cuidado pra não rasgar, porque essas máscaras, elas são muito delicadas. Deixa eu achar aqui o começo dela. Achei. Olha. Ai, que delícia, gente. Tá escorrendo, sim. Fala que tá escorrendo, sim. Deixa eu abrir aqui. Ó. Ai, senhor, que difícil! Porque tá muito molhado, né? Então, ó. Vou colocar... Vou colocar aqui, hein? Bem em cima, assim. E vai ajustando. Ai, que geladinho! Hum. Gente, eu amo isso. Nossa, ele tá muito molhado, olha. Muito encharcado. Ai, que delícia! Que delícia, gente. É muito gelado. Nossa! E vai ajustando aqui, ó. A sensação é ótima. Muito geladinho. Muito refrescante mesmo. Ai, gente. Que delícia, caramba! Nossa, só de ter esse relaxamento aqui, geladinho, essa coisa gostosa, pra mim já vale. Ó. Assim. Vou deixar aí, então, né? De 10 a 15 minutos. Gente, sobrou bastante líquido aqui. É, 10 a 15 minutos. Em seguida, remova a máscara. Então, não tá falando que é pra enxaguar, tá? A gente pode fazer aqueles... Aquelas batidinhas pra poder absorver o produto. Não tá falando de enxaguar depois. Eu não enxago mesmo. Eu sempre deixo o produto na pele. Porque... Ah, é um cuidado, né? Ó. Então é isso, amor. Vocês vão esperar aí uns 15 minutos. Eu trouxe até um roller de Jade, ó. Também da Avon. Pra gente poder tá fazendo aqui umas massagens assim, ó. Hum. Olha que delícia. Fazer umas massagens assim por cima. Olha que gostoso. Meu Deus, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu amo. Num dia de spa. Spadei. Hum. Ai, eu adoro spadei. Vocês gostam? É demais assim. Ih. Eu amo spadei. Vocês sabem, né? Então, minha filha. Eu já quero outra máscara dessa. Só pra sensação. Gelada. Eu acho que ela deve até desinchar o rosto, gente. Tão geladinha que é. Deve desinchar, sabe? Ai, gente. Que delícia. Isso aqui por cima. Você tinha que sentir isso, cara. Compre aí. Ó. Fazendo uma massagem bem gostosa. Aqui também. Eu trouxe algumas coisas pra gente continuar a nossa rotina. Acabei de tomar banho, né? Vou passar um creminho no pé. Vou passar um perfuminho. Eu trouxe até um creminho diário dos olhos. Mas eu nem sei se eu vou passar. Porque aqui, ó. Pegou a parte dos olhos, né? Não sei se eu vou passar. Eu quero ver a reação desse produto na minha pele. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Porque todo mundo quer dar certo comigo. Ó. Muito gostoso, sim. Essa massagem com roller. Esse roller que me deu foi a Cintia. Ela tem uma lojinha da Avon muito maravilhosa. O link tá aqui embaixo. Chega diretamente na sua casa. Ou você pode se encontrar com ela na estação de São Paulo. Quem mora aqui em São Paulo. Maravilhosa, Cintia. Ó. Deixa eu subir aqui, ó. Não arde. Não. Não arde. Não pinica. Não faz nada, gente. Só sente mesmo geladinho, sabe? Muito gostoso. Vou ficar aqui um pouquinho com ele. Vou dar uma relaxada. E já volto, tá bom? Pronto. O mordo já deu 15 minutos. E, cara. Ele deixa a pele muito geladinha, sabe? Quando eu cheguei ali nos 7 minutos. A pele tá toda gelada. O rosto fica todo geladinho. Realmente muito refrescante. Então, eu vou tirar ele agora. Mas não arde. Não pinica. Não faz nada, tá? Eu vou tirar e vou guardar aqui de novo, gente. É uma volta. Ó. Isso aqui tudo aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é tudo produto ainda. Então, eu vou colocar de volta. Vou. Vou abrir bem aqui o sequinho, ó. Eu vou dobrar essa máscara como veio. E vou colocar lá dentro. Ai, gente. Uma delícia. Sério. Muito gostoso. Ó. O rosto tá limpo. Não precisa se preocupar em guardar. Ó. Aí eu vou dobrar assim, ó. Igual veio, mais ou menos, ó. Dobradinho assim. E vou colocar aqui dentro de novo. Guardar assim. E vou fechar, tá? Vou colocar um adesivo aqui. Pegadorzinho, alguma coisa pra fechar assim, ó. Tá? Aí depois você faz assim, ó. E aí todo o líquido que tava aqui embaixo vai pra máscara de novo, tá? Aí faz isso, gente. Porque, ai. Bom. Eu vi, durante o processo, escorreu um monte aqui, ó. Aí eu vi, espalhei também aqui pelo pescoço. Vi até pro colo. E aí eu fui, peguei e fui espalhando com a mão também. Trouxe aqui pra baixo. Aí na pele ainda ficou molhada, ó. Então eu vou passando o rolê de Jade. Até a pele absorver. Tudo. Ó. Muito gostoso essa parte. Gente, é uma delícia esse negócio. Sério. Uhum. Uma delícia. Uma delícia real. Real. Muito gostoso mesmo. Ó. A pele tá gelada ainda. Eu tirei a máscara e a pele ainda tá gelada. Aí junto com esse negócio aqui que também é gelado. Pensa que delícia, gente. Maravilhoso. Agora fica de olho pra ver se não dá nenhuma reação. Mas eu acredito que não. Porque pela composição dele, ele é bem leve, sabe? Eu acredito que seja uma máscara, mas pra acalmar a pele, sabe? Uma hidratação. Bem pra acalmar a pele. Deixa a pele hidratada. Deve ser muito bom quando você volta da praia e passa ele, sabe? Que a pele tá ali escamando. A pele tá precisando de uma hidratação. A pele tá quente, né? Por conta do sol. Então eu acho que iria cair bem um skincare numa rotina facial aí com esse produtinho pós praia, pós sol. Eu acho que seria maravilhoso. Passei em tudo, ó. Nossa, é uma delícia. Real. Muito gostoso. Olha, ele absorve bem. Vou dar batidinhas aqui com a mão. Pra absorver mais. Eu não vou lavar o rosto. Não falo pra lavar o rosto. Então eu não vou lavar. Vou ficar assim com ele. Só vou lavar mesmo à noite. Pra fazer a rotina noturna. Olha que gelado, gente. Tá gelado o meu rosto. Sério. Ele fica meio grudentinho assim, sabe? Mas absorve bem. A pele absorve bem, mas ele fica meio um grudinho. Mas não me incomoda. Olha que sou chata pra essas coisas, hein? Mas não me incomoda não, ó. Eu ia passar um creminho aqui na área dos olhos, mas eu nem vou. Vou deixar ele, essa máscara que tava aqui. E já absorveu tudo, 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 tudo. Que delícia, gente. Que delícia real. Muito gostoso. Eu vou deixando um feedback tanto aqui nas comunidades ou nos stories quanto lá no Instagram falando pra vocês se tem alguma reação, alguma coisa. Mas eu acredito que não vai dar, não. Porque ele é muito leve mesmo, sabe? Mas qualquer novidade que aparecer no meu rosto, qualquer coisa que aparecer, eu vou dando feedback pra vocês aqui e lá, tá? Compraria outro desse? Compraria muito. Compraria. Vira e mexe os produtos da Von Care no site. Entra em promoção, tipo... Ah, se aparecer uma promoção de tipo um saquinho desse por seis reais, eu compraria até dois, três pra deixar de estoque aqui, sabe? Porque eu amei demais essa refrescância, esse geladinho, esse descanso que dá na pele. Muito gostoso. Tá provadíssimo na primeira impressão. Bom, vou passar aqui um hidratante labial, ó, aquele de canela, que eu amo. Tô querendo comprar outro dessa linha, gente. Indica aí que tem vários, né? Tem de chocolate, tem de morango, tem vários. Indica aí outro descanso de labial pra mim. Eu amo esse de canela porque ele tem uma corzinha, né, ó. Ele tem uma corzinha bonitinha, mas eu quero comprar outro. Então vocês colocam aí nos comentários um que vocês já usam. Não. Bom, no rosto é isso, né, onde a gente testou. Vou só passar aqui um creminho no meu pé. Vou passar esse daqui da... Que eu fiz fazer essa semana, aquela linha da Footworks, ó, de abacaxi. Vou passar um pouquinho aqui no meu pé. Gente, comenta aí embaixo se vocês já usaram essa máscara, se vocês também estão curiosas, porque eu indico, tá? Ela é muito boa mesmo. Uma rotina, aquele dia de espadeio, onde a gente quer descansar o rosto. Igual hoje é um domingo, um domingo nublado. Tem uma cor aí bem inspirada pra fazer um skincare. Até porque domingo, na minha rotina facial, é um dia que eu faço máscara. Então já tá feito, né? Já fiz. Tá tudo certo. Mas tá pago. A rotina de hoje tá paga. Vou passar no outro pé aqui. Passei o creme nos pés, tá? Tem vídeo dele aqui no canal da linha completa. Vou só borrifar agora aquele... Desodorante, spray. Mas a linha desses dois tá aqui no canal, tá? Eu fiz vídeo de semana, tá bem pertinho. Vou dar uma borrifadinha assim, ó. E deixei pra geladinha. E vou passar um perfuminho aqui com vocês também. Vou passar esse daqui de maracujá, ó. Daquela linha Aqua Vibe. E eu amo esse de maracujá. Vou passar... Vou ficar em casa hoje mesmo? Gente, hoje a gente não vai sair. Então eu vou ficar... Vou deixar aqui, ó. Vou ficar com esse perfuminho mais fresquinho. Uma delícia de rotina. E pronto, amor. Esse foi o vídeo de hoje. Onde a gente testou aí mais um lançamento da Dona Avon. Eu coloquei um grampo aqui, ó. Mais um lançamento da Dona Avon. Essa máscara maravilhosa. Refrescante com aloe vera. Vocês viram eu deixei durante o vídeo aí. A proposta da aloe vera pra nossa pele. Então é praticamente um remédio aí. Não é realmente um calmante. Eu amei. Super aprovado essa máscara. Deixa o like do amor. Se vocês gostaram do vídeo. Prova no Instagram também pra gente conversar mais por lá, tá bom? E é isso. Beijo no coração maravilhoso. E a gente se encontra amanhã, segunda-feira. Seremos aqui juntas. Beijão e até lá.